O que é aquilo, Detona? Ah não, eu acho que é o marombeiro Vamos malhar, pessoal Estou sentindo um cheiro de proteína Ah não! Não! Parece que vocês dois conseguiram sair Olha, ele colocou uma bingala Você está estranho, Sr. P Acho que vou desmaiar De tão feio Squeak, segura aí, Melzinha Mel A gente também vai te alterar Ah não! Eles estão mudando os personagens O que aconteceu comigo? Eu estou diferente Todos estão Onde está todo mundo? Suzy? Mel Olá, Peppa Suzy, por que você está escondida? Mé Eu estou Pensei que fosse um saco de farinha Eu estou diferente Ele me mudou Ah, está tudo bem, Suzy Ele também me mudou Olha só a minha roupinha Está um pouquinho suja agora Ah, tudo bem, então Eu não vou ter vergonha Eu não vou ter vergonha Do que eu me tornei Mé Peppa Ai meu Deus, Suzy Vocês estão horríveis Não Não Eu sabia O que fizeram com você, Suzy? Ele não gosta de mim Você está muito feia Não Arriba, arriba E vocês acham que vocês estão feias Olhem para mim O que eu me tornei Oh não, Minitum Uma batata feia Uma batata podre Arriba Batata podre, atacar Arriba, Minitum Eu tento a perna de pau Meu Deus, está muito feio Estamos aqui no Pig Uhul E estamos aqui para ver essa nova atualização sinistra Vocês pediram muito nos comentários que o Pig atualizou E nós viemos ver aqui o que está acontecendo com esse jogo Meu Deus, olha isso Olha a minha perna de pau Então fique ligado aí até o final Que nós vamos desvendar os mistérios de porquê o Minitum está fazendo isso Sim E se você gosta de vídeos de Pig aqui no canal Já deixa seu super like Bom gente, já estamos aqui no início Então vamos começar aqui pelo shopping E ver as skins Olha isso Abrindo aqui já temos a Peppa E o que é isso? Ele deixou as cores mais mortas ali É, mortas E olha isso Meu Deus Olha o papai Pig Que é uma bonha Parece um soldado Não era o papai Pig Bom não E a mamãe Pig Mamãe Pig tem um lacinho no olho No olho? Sim, no olho Mas a grande mudança está na Suzy Não 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 Deus Por favor Não Suzy Parece um lobo Ah, parece um lobo em pele de ovelha E também Olha O machado dela Parece um machado do Thor Só que carinha Será que ele quis dizer algo aí com essa mensagem? Será que a Suzy lá na Peppa é um lobo em pele de ovelha? Porque ela diz coisas muito más Não pode ser uma ovelhinha Ah, ela fala pro senhor batata, né? Se ele já comeu alguma batata Você já comeu alguma batata? 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 Tem a vovó Pig aqui Que Ela já tinha esse chapéuzinho, né? Acho que não mudou tanto É, eu acho que tem algumas skins que ele não está mudando, gente Ele está mudando porque ali a Peppa e o George usavam exatamente o tom de cor da Peppa e do George A mamãe e o papai também usavam A mamãe era laranja, né? Igual no desenho Então ele quer desvincular totalmente da Peppa Não, não é da Peppa isso daqui, gente Não, é Pig Não tem nada a ver Temos aqui a professora Meu Deus, que professora feia Meu Deus Olha ali, a Kiri Kiri? Isso é um gato? Meu Deus Isso aí não é um gato Não é gato O Mito não sabe o que é um gato Não Bom, meu Aí na edição, bota aí na tela o que é um gato Isso aqui é um gato Isso aqui é um gato Isso aqui é um gato É, isso daqui é um gato Isso daqui não Isso daqui não Isso não é gato Você é a vergonha da professora É, e a skin antiga dela era bem mais parecida É, parecia o quê? Parecia um hamster Parecia um hamster Por causa das orelhas Mas acho que era bem mais parecida Era mais parecido com um gato do que isso aqui, gente É Comenta aí embaixo o que você acha Lá no final teve uma mudança Meu Deus Aqui Não Billy marombeiro Billy crossfiteiro Meu Deus do céu O que é isso? Cuidado Eu não consigo ver um touro nisso Vou ficar em forma, bro Vamos olhar Ele está aí atrás de proteína dos sobreviventes Proteína Proteína E finalmente o senhor pia ali A batata doce A batata podre Ou batata podre Como a Alice disse Ou batata mexicana Arriba, arriba Ai, aqui nas skins do Bulk 2 e nas extras a gente não viu muita mudança Porque a partir do Bulk 2 ele já começou a fazer desse jeito É, para não ficar igual lá o desenho da Peppa É, então vamos lá ver se mudou mais alguma coisa Vamos ver se ele mudou as cutscenes Sim, que aparecem personagens nas cutscenes Uau, bora Oh, senhor batata Oh, não Eu desejo que minhas memórias parem de me atormentar quando eu era amarelo Pois agora eu sou roxo Eu tentei salvar minha esposa de ser roxa Minitum destruiu a minha história Oh, não Ele vai enfrentar Minitum Oh, não Então vamos lá Bora Uma hora depois Vamos lá Chegou a hora de colocar a bomba Uau Exploda Oh, não Senhor P Cara Ele caiu Ele morreu Rápido, rápido Vamos fazer as coisas Isso Barney Oh, não Vamos Alice Eu tenho uma moeda Tu ouviu a musiquinha Meu cuidado Ai, que susto Uau, música linda de fundo Uau, parabéns Minitum Você é um ótimo compositor Cuidado Minitum que compôs Só ele cantando Ele sentiu o drama Just for you Stay Stay Vamos, vamos Eu vou conseguir Eu preciso dar o estalo Aqui eu tenho uma marreta Eu vou bater nele Ah, não Ah, não Não é assim que acorda ele, não Não é com a marreta Vai, Mel Ai, será que a foto Você é uma batata Ainda está lá na cidade Aqui Acorde Acorde, Mr. P Senhora Batata Rocha Não Senhor P Não Oh, não Mexicano Ele mudou mesmo Está tudo voltando Eu sinto muito Ele se lembrou De quando ele era uma batata Amarela Oh, não Finalmente você lembrou Você não era assim Você é do mal agora Arriba Senhor P Você pode estar feio agora E pode ter mudado de país também Mas nós te aceitamos Cuidado Mãozinha Ele não gosta de batata doce Ele não alterou as coisas Tota sobrancelha Ele não alterou as imagens Na foto Ah, não É uma foto antiga Antes dele mudar tudo Não É verdade Era uma foto antiga Antes de sermos feios Gazela Não feia Miniziz Não feia Não Não Eu pensei que ele não tinha mudado Ok, ok O senhor urso Bonitinho É Uau O antes e o depois Não Ok, mimi Ali está o senhor touro normal Olha Ali de fundo É Não O que é que está branca a roupa dela? O que é isso? Não gostei Não gostei A senhora batata está indo estar amarela Senhora batata está indo estar amarela Por isso que ela fugiu dele Conspiração O helicóptero Uau Olha ali Uau O senhor batata tem o coelho bonitos Quando eu era jovem Ai Que lindo Ele mudou O que é que são essas pernas? Ah, são nossas São nossas Ah, não Eu preferi o chapéu antigo Amigo maneiro Do Indiana Jones Aventureiro Agora É do Olá Meu nome é senhor Pi E eu preciso de ajuda Para resgatar uma amiga Algo está acontecendo Nesse jogo Ok Eu vou entrar Encontre-me Nos esgotos O que? Encontre ela Também Vamos lá então Vamos ver se mudou algo aqui Vamos escapar da escola Aqui é a primeira vez que ele aparece lá Isso Ele aparece primeiro aqui E ele está normal E não está ciborgue Será que o Muita lembrou de alterar essa cutscene A primeira do senhor Pi? Talvez Vamos ver Vamos Azul Azul Está aqui Lá tem ela Que feia Parece um alce Senhora Gazela Você está estranha Dona Gazelada Está me tirando Ei, cadê vocês? Não 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 Não, não, não Não Pai Corre Lícia Corre Lícia Ela está aqui atrás da gente Vem rápido Vem pai Estou indo Ela está atrás de mim Vai abrir Falta a chave branca Vai Lila Ela está atrás da gente Corre Rápido Rápido Agora Vai Escapa Oh não 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 Parece que vocês dois conseguiram sair Olha Ele colocou uma bingala Você está estranho Senhor Pi Acho que eu vou desmaiar De tão feio Squeak Segura aí Melzinha Mel A gente também vai te alterar Ah não Eles estão mudando Os personagens O que é aquilo Detona Ah não Eu acho que é O marombeiro Vamos malhar Pessoal Estou sentindo Cheiro de proteína Ah não Detona Ele sente nosso cheiro Ah não Ele precisa comer muito Para estar fortinho Quanto mais comida Mais proteína Ah não Detona Proteína Que isso Eu caí no vácuo O que nós fizemos O que nós fizemos Tauro Eu tô aí Eu tô aí Olha isso Olha isso Ele é muito radical Uau O que é isso É uma mistura de marombeiro Com Lenhador Lenhador Motociclista E olha o meu óleo Skater E pessoal Se você quiser continuar Aqui no canal Aqui no meu lado Tem um vídeo E aqui no meu lado Tem outro E aqui no meu lado Tem nossos dois canais Sim Inscreve nos dois Uhul Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau pessoal Tchau 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 Tchau